Música Sua família que a gente não adiantou O pobre do seu pai mais de uma vez falou Ouça o que eu digo e like essa vida Eu vejo seu futuro e lá não há saída Briga de papo, porrada sobre inglês O aviso veio e foi mais de uma vez A mãe chorava, mas ele não ouvia Achava graça em tudo que fazia Sirenes, confusão, o caos se instalou A barra ficou muito preta Vai morar numa cela sem outra eita Vai ter que encarar Sozinho e sem ninguém pra te ajudar Vai ter que encarar Sozinho e sem ninguém pra te ajudar Roupava na esquina quando era menor Ficou mais velho, ficou muito pior Batia nos colegas, zoava a professora Mas sempre saía numa boa Agora na prisão é o chefe da gangue Sua história é manchada com muito sangue Nunca se importou com a dor alheia Agora acontece na suja cadeia Sirenes, confusão, o chate foi avisado Lá está o senhor treinta com os olhos arregalado Vai ter que encarar Sozinho e sem ninguém pra te ajudar Vai ter que encarar Sozinho e sem ninguém pra te ajudar Arise Sirenes, confusão, o chate foi avisado Lá está o senhor treinta com os olhos arregalado Lá está o senhor treinta com os olhos arregalado Vai ter que encarar Sozinho e sem ninguém pra te ajudar Vai ter que encarar Sozinho e sem ninguém pra te ajudar Vai ter que encarar Sozinho e sem ninguém pra te ajudar Sozinho e sem ninguém pra te ajudar Vai ter que encarar Vai ter que encarar Sozinho e sem ninguém pra te ajudar Se eu treinta Se eu treinta